A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, promove um seminário em que se desenha um panorama da economia do Brasil nas últimas três décadas. Economistas renomados também avaliam o atual cenário de incertezas na economia mundial. E debatem o futuro do mercado nacional com a fusão Itaú Unibanco e o cenário internacional com as promessas de mudança de Barack Obama nos Estados Unidos. O pior já passou. Com essa frase, o ex-ministro Maílson da Nóbrega abriu o comentário deles sobre a crise mundial. O seminário promovido pela Federação Brasileira dos Bancos teve um outro ex-ministro como debatedor, o deputado Antônio Palocci. Na mesa também, o professor de teoria da economia da Unicamp, Luiz Beluso. Na plateia, empresários e executivos de bancos. Maílson da Nóbrega reconheceu que o governo americano agiu rapidamente e que o sistema financeiro, por isso, não vai quebrar. Mas o prejuízo para a economia já apareceu. O Brasil, mesmo mais resistente, sofre com a contração no crédito. Mas vai sair da crise antes que outros países, acredita o ex-ministro. Agora, vamos manter a equação sob controle. Provavelmente, o Banco Central, mais, tem essa queda de braço para os mercados e o campo pode ficar abaixo de 2 ao longo de 2009. E o outro lado dessa crise é que depois que ela se dissipar, eu acho que os mercados, os avaliadores, os analistas, vão valorizar ainda mais a resistência que o Brasil teve de enfrentá-la e vencer. E, portanto, nós temos... Antônio Palocci não está tão otimista. Acredita num período longo de dificuldades econômicas. Nós temos hoje um problema de crédito importante, a questão de confiança. E acredito que confiança é tudo em finanças, mas a confiança aceitou também o Brasil. Quando o crédito é um problema real para o Brasil, durante o mês, eram enormes coisas, estão mais acomodadas hoje, mas ainda é um problema de empresas importantes, não conseguem catar o giro.